Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui com Eurotruck Simulator 2 galera Primeira vez que eu estou jogando o game, vi muitos vídeos desse jogo na internet Só que eu nunca tive, vi muitos vídeos não, vi poucos vídeos dele na internet E eu decidi baixar pelo seguinte cara, esse final de semana eu fui na casa da minha tia E o meu tio ele é caminhoneiro mano, e ele gosta muito de caminhão Pensa num cara apaixonado por caminhão galera, é o meu tio Ele foi lá e estava jogando no PC dele, o Eurotruck Simulator Eu estava vendo ele jogar e gostei muito da historinha do jogo Tipo, não, da história não, da premissa do jogo mesmo O jogo é muito bem feito, realmente ele me falou que simula a vida de um caminhoneiro Você administra seus pagamentos, depois você compra seu caminhão Primeiro você começa trabalhando na empresa dos outros Depois você compra seu próprio caminhão e começa a administrar seus próprios ganhos galera Isso é muito legal mesmo, é sensacional na verdade Pra quem curte caminhão, é uma mão na roda né Então se vocês quiserem alguma coisa relacionada a esse jogo cara Deixem aí 700 likes nesse vídeo galera, eu sei que vocês conseguem Então se vocês quiserem alguma coisa relacionada, é só deixar 700 likes aí E deixem nos comentários também o que vocês querem ver relacionado a esse jogo, beleza? Vamos lá então, continuar o jogo aqui Eu joguei pouquinho mano, joguei bem pouco mesmo do jogo Joguei praticamente, eu entreguei duas encomendas só A encomenda do tutorial e a outra encomenda, então fiz praticamente nada Esse aqui é o meu caminhão Temos aqui o meu perfil né, aqui no jogo Eu sou um novato ainda, nível 0 Descansa percorrida 241 km Isso aqui galera, não é km reais Isso aqui é praticamente 241 metros Mas é igual GTA, GTA por exemplo, dia tem 24 horas Mas no jogo, cada hora é 1 minuto né Porque senão vai ficar muito longo, o dia não passaria nunca né Mesmo aqui no jogo, imagina você percorrer 241 km mesmo, não tem como Então aqui é mais ou menos isso, 241 km significa mais ou menos 241 metros Aqui na distância do jogo Temos aqui progresso, perfil, fotos, tem como comprar um caminhão Deixa eu até dar uma olhada nisso aqui Isso aqui é o que? Meu dinheiro, eu tenho aqui ó, 5 mil libras Cês tão vendo galera E aqui eu posso visitar uma concessionária, por exemplo Aqui ó, tá falando que ela funciona De segunda a sábado, de 8 a 6 Olha que sensacional isso aqui Fala até o horário de funcionamento da concessionária galera Deixa eu dar uma olhada nisso aqui velho Visitar a concessionária selecionada Ah não, tem que ir na cidade, então não vou mexer com isso não Só de ter que ir na cidade Vou mexer não A gente tem aqui o mapa mundo né Que a gente tem o mapa total do jogo Tem as rádios Temos aqui e-mail, deixa eu dar uma olhada nos e-mails Aqui ó, precisa de dinheiro? Nós podemos ajudar Que é isso? Nós pensamos que você gostaria de saber Que nós oferecemos empréstimos favoráveis para os novos negócios Que você precisa de financiamento para começar o seu negócio? Estamos aqui para ajudar Por favor, acesse o centro bancário local Eles emprestam a gente para a gente comprar o primeiro caminhão? Não pode ser né galera, a gente parar de trabalhar com os outros Mas é muito legal velho, muito da hora Caralho Para quem gosta de caminhão, minha empresa Que é a situação da empresa Eu coloquei a empresa como Globodyne né Lucro dos sete últimos dias, três mil dólares Então vamos lá velho, comprar caminhão Estão tranquilos Vamos dirigir aqui agora então Que o importante é isso né Gostaria de pegar uma carga rápida? Sim Aproveitar e fazer uma graninha né galera Tá aqui ó É... Olha só velho Esse aqui compensa hein galera Esse aqui compensa ó Pelo que eu tô vendo aqui Esse aqui por exemplo Ele, a distância dele Cadê? Ah não, é a oferta É a oferta, eu tava vendo errado Esperado, deixa eu ver a distância cara Não tá falando a distância né Não tá falando a distância Mas beleza Vamos pegar o que mais ganha grana né Que é esse aqui Vou ganhar aqui 17 libras por quilômetro né Bem legal a grana Vamos fazer ele então Deixa eu ver a distância dos outros aqui Tem uns mais curtos não? É tudo longe mesmo Vamos fazer esse aqui que dá mais Vamos pegar o trabalho Vamos lá Vocês vão ver o caminhão agora Que bem feito galera O gráfico é simples Não simples não O gráfico é bonito galera Mas ele tem uma simplicidade assim cara Muito bom cara Olha isso Vocês vão ver Olha só como o caminhão é bem feito Tem todos os detalhes Todos os detalhes funcionam Viu galera Por exemplo o rádio aqui ó Seta Eu posso dar seta lá Seta levanta E ele realmente dá a seta Tem como eu ativar por exemplo Aqui eu tô olhando o caminhão todo Teto solar O sol ilumina aqui mesmo Tem os raios solares Os bancos É tudo E você pegar esse caminhão na vida real É a mesma coisa galera Olha aqui o freio de estacionamento Freio de estacionamento Eu tenho que olhar os comandos depois Mas tem limpa vidros Eu posso ativar o limpa vidros Tudo funciona nesse jogo galera Como eu tô jogando no controle aqui Cara Eu tô jogando no modo automático Mas esse jogo aqui é interessante Você jogar ele no volante Com marcha sequencial e tudo mais Ou marcha H mesmo Você ir passando de marcha Aí sim é interessante né Deixa aí sim que o jogo fica Foi feito pra jogar assim na verdade né Os retrovisores do jogo por exemplo Todos funcionam O reflexo é perfeito Ali ó O cara olha pra trás mesmo Olha lá ó Olha que legal E o reflexo que tá aqui no retrovisor É perfeito o que tá lá atrás cara O jogo é muito bom Vamos ligar aqui então Vocês tão vendo que a seta tá dada né Que ó Que eu tava dando Só que eu tava desligado né Deixa eu desativar aqui Vamos levar então essa encomenda lá Olha o volante Como é que ele vira Ele vira aos pouquinhos Igual realmente tem que ser né galera Não é igual o jogo de corrida Que o volante e o carro Viram tudo de uma vez Eu tô pelo caminho errado né Deixa eu dar a ré aqui Vamos lá Olha ele tá vendo Tô vendo meu Olha só Ele bati já Já dei dano já Tá vendo Não pode acontecer isso não galera Vamos lá Tô olhando lá atrás Pra ver como é que tá Meu baú né Vamos lá Ligar a primeira aqui E vambora Se eu tô jogando no modo automóvel Nossa véi Pra onde que eu saio aqui galera Meu Deus Pra onde que eu saio Eu não tô conseguindo nem sair do lugar É aqui ó É aqui Beleza Tava achando que eu ia ficar agarrado aqui Não reparem a anubada também Primeira vez que eu tô jogando Galera Nunca vi um ou dois vídeos desse jogo No máximo entendeu Tem aqui Tem o limite de velocidade Eu não posso fazer igual GTA galera Que ia passar No sinal vermelho Eu tomo multa Se eu fizer isso aqui Por exemplo O limite de velocidade É 50 Então eu tenho que andar 50 Senão eu vou tomar multa Entendeu Tudo é assim mano Vou dar seta aqui Pra virar Tipo é tudo Olha só Eu passei aqui na No meio fio Cara É demais esse jogo aqui Eu fico imaginando um cara Igual meu tio Que é caminhoneiro mesmo E vai jogar esse jogo O cara deve ficar em êxtase O cara deve ficar maluco Porque meu tio Ele é apaixonado com caminhão Apaixonado Igual aqui Sinal vermelho Eu tenho que parar Não tem jeito Não tem desenrolo Vamos parar aqui No sinal vermelho Esperar né Eu vou dar uma olhada Dar uma reparada No marcador de combustível Se o marcador abaixa Galera Se o marcador abaixar Também vai ser sensacional Mas olha os detalhes Do caminhão Se você pegar esse caminhão Na vida real Galera É igual É a mesma coisa Então galera Deixa nos comentários Dicas sobre o jogo O que eu tenho que fazer Para melhorar Se compensa pegar empréstimo Se não O que eu tenho que fazer Para realmente Farmar uma graninha Para a gente começar A jogar melhor Né galera Pegar realmente O nosso caminhão Colocar ele na nossa garagem E tudo mais Que o limite é 90 Você pode ver Que o velocímetro Funciona certinho Eu estou a 60 por hora Ele não tem Nenhum range De velocímetro Nem nada Então a gente tem que ficar Olhando no velocímetro Aqui do caminhão mesmo Ele está falando ali A quilometragem do caminhão O caminhão está com 98.230 km Vocês podem ver ali Que o quilômetro Passa igual metros Né Aqui eu tenho que dar uma freada Aqui se não eu vou longe Mas olha o gráfico do jogo O gráfico do jogo É bem bonito Bem colorido E o jogo parece ser Bem levinho Viu galera Pelo que eu estou vendo Aqui o jogo é bem levinho Qualquer PC roda Então dá uma olhada No jogo Quem curte Dessa premissa aqui Eu vou Tem 213 km Para eu fazer ainda E está falando ali Que é aproximadamente 3 horas e 25 minutos Eu completo Esse trajeto Então já que é 209 km Então é 209 metros Contando assim Normal E é do 3 horas e 20 minutos É como se fosse 3 minutos E 20 segundos Né galera Vocês podem ver que as horas Ali que os minutos No caso Passam igual segundos Olha lá 16, 15, 14 Passam igual segundos Mesmo É mais ou menos Como o GTA Porque imagina um ano Dá 3 horas Para completar uma missão Para completar uma entrega Seria inviável Jogar um jogo assim Cuidado para não bater Aqui nesse Space Fox Parece pelo menos Muito com a Space Fox Ele atrapalhou Minha Minha arrancada Aqui Eu estava indo Mó embalado Atrapalhou Mó embalo Motorista de caminhão Deve ficar puto Com isso O cara está embalado De repente Eu tenho que frear Por causa de algum Por causa de alguém Dar a seta aqui Para virar A seta sou eu Que estou dando E realmente galera O marcador de combustível Abaixa Sensacional Eu estava percebendo Que ele estava um pouco Acima que isso Um pouco mais em cima Que isso Ele realmente Abaixa Então quem conheceu Do jogo Por favor Me deem dicas Que eu estou totalmente Cru no jogo Galera Eu não sei de nada Vocês que vão me ajudar Com isso Me fale O que vocês querem Vendo dessa série Se vocês quiserem Também Talvez vocês nem queiram Acho que não combina Com o canal E tudo mais Isso aí tudo Vocês vão me falar E velho Já vai largando o like Vamos dar um like Galera Vamos se inscrever No canal Porque está vindo Muita série legal Eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender E vão gostar demais Do conteúdo aqui Se a gasolina Estivesse acabando Eu tinha que parar Aqui no posto Para completar Ser bem padrão Também Então realmente Ela acaba Porque tem aqui Tem um posto Tem hotel Ali Eu vi um hotel Passando Por exemplo Pelo menos O simbolozinho É de uma cama Eu acredito Então Que seja um hotel Dá para desligar Eu desliguei Aqui o O caminhão No L3 Ele desliga o caminhão Pelo que eu pude ver Aqui a buzina Sensacional o jogo Achei Demais Mesmo A ideia Muito boa Eu estou Eu estou aqui Eu estou aqui A um pouco mais Que 80 km E a velocidade Da pista É 80 km Mas ninguém Está seguindo aqui A velocidade Da pista Estou quase 100 km Se eu colocar Aqui Tem as câmeras de fora Por exemplo Eu coloco aqui Aí dá para ver A câmera de fora Aí o barulho Do caminhão Fica bem mais Digamos assim Dá para ouvir Muito mais o caminhão Lá de dentro Praticamente Eu não ouço O caminhão Aqui de fora Já dá para notar Muito o barulho Dele Porque lá de dentro Fica com o vidro Fechado E tudo mais Aí isola bastante O barulho Do caminhão Aí eu posso Voltar para a câmera De dentro Aí fica tranquilão Eu posso ligar a rádio Se eu quiser Mas eu não vou ligar a rádio Porque aqui o YouTube Me come o meu ânus Se eu ligar a rádio Vou ficar aqui mesmo Eu vou ficar aqui Pela direita Para entrar ali Então galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um cortezinho No vídeo aqui Quando eu estiver Mais ou menos chegando Eu volto aqui Com vocês Beleza Deixa eu só dar uma Fazer essa curva aqui Freia, 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 freia Aqui era para dar preferência Só que eu vou entrando E foda-se Não tem isso comigo não Ainda bem que não está vindo ninguém Eu já vou entrando mesmo Não tem isso não Então mais ou menos Quando eu estiver mais ou menos Assim mais avançado Aqui no caminho Eu volto Beleza? Beleza galera Não estou chegando ainda Mas estou quase Olha lá 54 minutos Que falta para chegar E agora é um trajeto Bem de reta mesmo Bem mais tranquilo Que eu consigo fazer Bem mais rápido Então ele falta 52 km e 49 minutos 48 agora Então está bem tranquilo Para chegar E cara O jogo tem A jogabilidade sensacional Você sente mesmo Dirigindo Um caminhão E velho Eu imagino Pegar um jogo Desse aqui Com o Logitech G27 G29 Esses volantes aí Super caros Né mano Imagina que A sensação deve ser Única mesmo Com aqueles cockpit Bem feito E tudo mais Deve ser do caramba Velho É ó Não estou acostumado Em parar em sinal Mas dessa vez Vou ter que parar Fazer o que Deixa eu ver Como é que eu uso Aqui o freio De estacionamento É Desse caso Não Estou Desacoplando O reboque Velho Vou engatar De novo Aqui Aqui ó O Y Que faz isso Eu tenho que lembrar Os comandos Galera Porque Senão eu vou fazer Muita cagada Jogando no teclado Irmão Você tem Muito mais opção No teclado Muito mais mesmo Não tem nem comparação Aqui no controle Por exemplo Eu não tenho Um comando De ativar O limpador De para-brisa Por exemplo Já no teclado E no mouse Tem esse comando Então Ou eu jogo No controle E vou apertando Algumas coisas No teclado No volante Também deve Faltar botão Para esse jogo Aqui Meu Deus É muito botão Você chega Lá Nas opções De botão Caramba Velho Sério Te dá até Um bug mental Sem brincadeira Galera É muita coisa Você tem como Fazer tudo Você tem como Frear no freio Motor Tem como Desativar Olha O cara Aqui Bateu Em mim Filha da mãe Eu tinha que ter dado Seta Para entrar aqui Porque o jogo Realmente Simula O comportamento De um trânsito Normal E eu estou Acostumado Com o jogo De corrida Need for Speed Midnight Club Imagina Imagina Pegar um Euro Truck Simulator Então Eu No meu caso O cara Está fudido Beleza Estamos quase chegando Aqui 11 minutos Que falta Para chegar Né galera Aqui no tempo Do jogo Lógico Quase chegando Mesmo Fazer essa rotatória Aqui para a esquerda Nem vou dar preferência Para ninguém E não Vou chegar aqui Ai vou Agora fodeu Até apertei Até apertei A buzina Aqui sem querer Ó O meu tanque De gasolina Já está na metade Praticamente Né Descubri aqui Strasburg Né Strasburg Sei lá Como é que fala Essa cidade alemã É tudo foda De falar ou não Vamos frear Quase que não freie Tem como acelerar Parado É Não tem como acelerar Parado Não Vou fazer igual Os Need for Speed Nobre da arrancada Vamos lá Dá seta Né Evitar acidente É Subindo meio fio Ali praticamente Ó Tem um hotelzinho Aqui Aí fica a caminha No mapa Né Avisando que é um hotel Muito bacana O jogo Velho Cara Deve ter dado um trabalho Não sei o tamanho Do mapa Do game Se é grande Se é infinito Igual Minecraft É Não sei Não sei como que funciona Isso tudo vocês podiam Deixar nos comentários Pra mim Pra me ajudar Bastante Eu vou passar no amarelo Galera Acho que deu Né Quando você passa no vermelho Você toma multa na hora Agora pra esquerda Opa Fudeu Ai meu Deus Vou ter que pagar os danos Do que deu no caminhão Galera Aí deduz do meu lucro Né Como o caminhão não é meu Aí eu tenho que pagar os danos Que eu dei no caminhão Tá trabalhando pros outros É isso aí Velho Não tem jeito Beleza Chegamos aqui no lugar No lugar da entrega Né Vamos lá E aqui na hora que você Para aqui Galera Você pode escolher Onde que você O que você quer fazer Deixa eu ver aqui Que isso mano Beleza Pressione Ah aqui ó Pressione a tecla Para ligada com o serviço de entrega Vou colocar aqui Ah Eu posso escolher Como que eu quero entregar o reboque Aqui ó Onde você precisa dele Eu ganho 90 de XP Mas eu tenho que colocar exatamente Onde que eles pedem Galera Tem que manobrar o caminhão certinho Deixar a encomenda Onde que eles realmente querem Que eu coloco Vamos jogar com segurança Eles vão colocar no lugar aleatório Mas realmente fácil de colocar E vamos aqui ó Desculpe Não estou apressado agora Já entrega sem nada Sem eu fazer nada Esse aqui Onde você precisa dele É bem difícil galera Eu tentei Tem que manobrar bastante E tal Eu amo aqui jogar com segurança mesmo É a melhor opção Tá vendo Eles colocam aqui bem pertinho de mim Bem facinho Onde que eu não tenho que manobrar nada Né Pra colocar Bem melhor Agora eu tenho que colocar aqui Ah Beleza Serviço completado A minha Meu ranking aqui Foi tolerado Olha só Olha os danos Velho Multa por danos Eu perdi a metade da grana Que a gente ia ganhar Porque eu dei muito dano no caminhão Aqui ó 16,6% de dano Ganhei aqui Só 1.356 Mas beleza galera Pela primeira vez É assim mesmo né Então espero que vocês tenham gostado Galera Se vocês tiver gostado Então já vai largando o like aí 600 likes Pra eu trazer mais Euro Truck Simulator Aqui pro canal Deixem nos comentários O que vocês querem ver Dessa série né galera Bora dar o like Se inscrever Porque tá vindo muita série bacana Aqui no canal galera Eu conto muito Com a inscrição E o apoio de vocês Vocês são realmente Muito foda Muito obrigado por tudo galera Falou então E até o próximo vídeo Vou dar uma olhada mais aqui Vou dar uma explorada maior O que que é isso Com o veículo próprio Pra quem possa se interessar Estamos à procura de motoristas qualificados Com seu próprio caminhão Para um grande número de entregas Oferecendo os pagamentos competitivos De até 6.400 libras Para um trabalho Por favor Se você tem seu próprio caminhão Pergunte diretamente A nossa sede em Frankfurt Beleza Só que eu não tenho meu próprio caminhão Então Eu podia aqui pegar um empréstimo Mas eu vou esperar os comentários de vocês Para fazer isso tudo Beleza pessoal Deixa nos comentários Então o que que eu tenho que fazer Muito obrigado Falou E até o próximo vídeo Fui